Essa mina é foda, roubou meu coração Todo dia me acorda cedinho pra me namorar Vou ir embora, mas ela diz que não Não sabe o tom, o jeito, a maneira de me fazer Vem cá, me dá um pouco mais de você, tá? Eu sei que tu também não tá nem aí Se alguém vai te ouvir gritar Vem cá, me dá um pouco mais de você, tá? Eu sei que tu também não tá nem aí Se alguém vai te ouvir gritar Umas da manhã, muitas pra contar Você na minha cama, um beck pra cara Enquanto a gente transa, de luz apagada Só a luz do céu, vermelho da brasa No ritmo do som, como bons amantes da música Ela tem o cartão, dominei ela tipo uma música Eu misturo um pouco da sua droga com essa bebida Vai ficando louca, eu enxergo tudo pela tua cara Eu sei que tu também não tá nem aí Se alguém vai te ouvir gritar Vem cá, um pouco mais de você, tá? Eu sei que tu também não tá nem aí Se alguém vai te ouvir gritar Eu sei que tu também não tá nem aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho